Temos vídeo todos os dias, às 9 da noite, aqui no canal Weaveróis. Não perca! Bom gente, como vocês podem ver, esse vídeo aqui tá mais longo, ou seja, foi muito difícil pra fazer e foi bem difícil mesmo. E pra quem não tá entendendo a série, por favor, assiste ela inteira. A playlist é o primeiro link da descrição e se você tiver dificuldade em achar link na descrição, não sei, você clica aqui na tela agora, na playlist, antes de assistir esse vídeo. Porque se você não entender a história, não tem graça. Então, bora pro vídeo que tá fera! Liga tudo? Como assim? Tudo o quê? Ai, já começa as coisas ruins aí, viu? Quem colocou essa placa aqui? Ai, não sei, eu ainda tô preocupado com o Tonhão, ele sumiu. Será que eu tô sendo enganado de novo? Não, deixa eu tirar isso da minha cabeça. Olha quanta coisa perigosa ele me contou. Ele não faria isso de me trair, não, não, não. Então, deixa eu continuar aqui, né, porque eu ganho mais. Olha, é um baú! Não, espera, isso tá muito fácil de um baú na minha frente, deixa eu ver se tem algum bicho aqui do lado. Bicho aqui do lado, não, nenhum bicho. É, não tem. Deixa eu olhar pra onde ando também, né, vai que é uma armadilha. Ai, meu Deus do céu. Ai, pula, 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 vai, 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 vai. Ah, não era armadilha, não. É, parece que chegamos vivo aqui no baú. Tudo bem que tava do meu lado, mas... Vamos ver o que tem nesse baúzinho lindo e... Ah, só tem um papel. Não, espera, é um mapa. E tem uma cruz marcando aqui. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não, mas tá muito óbvio, tá muito na cara. Não pode ser assim, tipo, tá me levando pro lugar. Hum... Tem alguém aqui? Tem, tem, eu sei que tem, eu sei. Não, não, isso tá muito óbvio. Tem, 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 tem gente, tem. Oi, quem tá aí? Uhul! Se revela agora, porque eu tô ficando brabo. Ou eu vou roubar todos os x-burg-seus. Ha, agora eu quero ver se eu não aparecer. X-burg, x-burg. Se bem que eu acho que esse negócio de roubar x-burg não funciona com o monstro. Ah, enfim, não acho que não tem ninguém não, senão já teria vindo me matar. Eu vou seguir o mapa mesmo, não tem muita coisa a fazer, né? Então, bora! Vamos em frente, beleza. Agora, vire à direita. Tá, é aqui à direita. Ah, não. Um túnel, não. E ainda ele parece muito macabro. Eu vou embora. Tá, não tem como eu ir embora. Vou ter que entrar nesse túnel mesmo. Fazer o quê? Ei, monstros! Tão aí? Monstros! Tem monstro aí? Eu sou forte, tá? Cuidado comigo. Olha a minha espada aqui, ó. Minha espada, espada fortuna. Olha, agora que eu reparei que as cores dos meus itens mudaram. Tava tão acostumado com a outra cor lá da aniquilação que eu acostumei. Mas tem alguém aí? Acho que não tem, não. Eu estou aqui. Eu estou em todos os lugares. Ai, caraca. Tem um monstro por aqui. Aparece agora, monstro. Como você é tolo. Você não é capaz de perceber. Hã? Como assim, tolo? Uau! Nossa, eu me lembro disso. É o mesmo cara daquela vez? Por que que tem uma lava aqui? Que estranho. A Vivi falou que era sempre a esquerda. Cuidado com suas amizades. O Tonhau está me enganando. Eu não acredito nisso. Eu não tenho amigo, será? Tonhau! Eu te odeio! Hã? O E está gritando que me odeia? Certeza que tem alguém fazendo a cabeça dele. Maldito lugar. Deixa eu ir de encontro com ele. Droga, droga, droga. Eu não vou seguir esse mapa maldito também. Cruz selvagem de merda. Eu vou embora. Deixa eu voltar. Hã? Como assim? Por que essa porta está fechada? Eu fechei ela. Para ficar mais divertido. Você vai fugir. Hã? 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 Que raiva de você? É, acho que não tem outra opção mesmo, a não ser continuar a seguir essa porcaria de cruz selvagem aqui do mapa. Hã? Uma luz. Eu não acredito. Estamos livres desse túnel escuro. Por que minha casa está ali? Será que minha mãe está lá? Eu quero ela. Eu estou com saudade. Ai, meu Deus. Tem um precipício aqui. Que susto. Quase que eu caio. Espera, cadê minha casa? Será que foi só uma ilusão? Ai, meu Deus. Eu estou com medo desse mundo. Deixa eu continuar seguindo aqui o mapa que eu ganho mais. Ô, Wee. Você está bem? O que você está fazendo aqui? É só mais uma ilusão, né? Eu sei. Você não veio para cá. Eu tenho certeza. Calma, Wee. Sou eu, Tonhão. Já jogamos 15 Skywars e eu morri os 15 em menos de um minuto. Ufa. É você mesmo, né? Para ser noob desse jeito. Acho que não tem como alguém saber isso. Mesmo que fosse uma mutação. Ainda bem que é você. Não, não, não. Espera aí. Eu quero saber o porquê você está armando para mim, Tonhão. Armando, Wee? Como assim? É, aquela voz apareceu e me lembrou que você fez a mesma coisa que minha amiga fez. O que sua amiga fez? Ah, eu esqueci de perguntar. Como é que você foi parar na prisão do Alabam? Ah, foi assim. A minha amiga Bibi armou para mim. A Bibi? Ela nunca faria isso com você. Você tem certeza que ela não avisou você de nenhuma forma? Nossa, agora que você falou eu lembrei. Ela falou para eu não ir naquele caminho. Mas ela disse que era uma missão. Por quê? Claro que falou, né? Ela é filha do Alabam e o Alabam manda nela. Espera aí. O pai da Bibi é o Alabam. Então quer dizer que o dono do pesadelo é o vô da Bibi? É isso? Sim, Wee, mas o cara do pesadelo não ajuda ninguém. Ele quer ver todo mundo se ferrar. Ele tem um coração totalmente escuro. Ele não liga para nenhum dos reis de cada um mundo desse. Uou, credo. Mas aí, Tonhão, como você conheceu a Bibi? Que eu saiba você nunca tinha falado com ela. Wee, você quer mesmo saber? Claro, né, Tonhão. Se não, eu não ia te perguntar. Então tá. Eu namorei a irmã da Bibi. Como assim? Você já beijou na boca alguma vez? Sim, Wee. Claro, né? Poxa. Não, não. Isso tá errado. Mas, Tonhão, como você veio parar aqui? Seguinte, Wee. Vem aqui. Você tá vendo essa cruzada? Essa cruz selvagem que liga todos os pontos desse mundo. Eu chamo de cruz do fogo. Hum, entendi. Mas, Tonhão, não me enrola. Como você veio parar aqui? Por um caminho mais perto do que o seu. Eu mesmo fiz. Mas eu tive que armar pra ver se você tava preparado. Hum, entendi. E você me testa assim? Nem falo nada, viu? Então, Wee. O grande plano é bem simples. Temos que conquistar peças para uma arma lendária. Nossa, que arma é essa? O nome dela é Nightmare Sword. Que quer dizer a espada do pesadelo. Oh my god. Vamos então, Tonhão. O que precisamos pra conseguir ela? Primeiramente, vamos escolher um caminho. Tonhão, por que a gente não rouba esse diamante? Não serve nada aqui, Wee. Aqui não é que nem em vida real. Dinheiro aqui não resolve nada. Esqueceu que o mundo é de ilusão? Já percebeu que você não morre se você cair de um lugar alto? Você se machuca um pouco, mas é bem pouco. Só morre se for muito alto. Ah, entendi. Faz sentido. Então já sei. Vamos pelo caminho do diamante. Claro que não, Wee. Esse é o último que temos que ir. Não dar floresta é o mais fácil. Ah, pode ser. Fazer o que, né? Mas, Tonhão, você tá preparado? Sempre estive, Wee. E você? Claro, eu quero salvar o Pig e a Bibi. Vamos então.